O Divino Médico Quando a enfermidade do corpo Trouxer pensamentos de inatividade Procurando imobilizar-te os braços E o coração persevera com Jesus mais um pouco E prossegue auxiliando aos outros Agindo e servindo como puderes Porque o Divino Médico Jamais nos recebe as rogativas em vão Pelo Espírito André Luiz Psicografia de Chico Xavier Assim seja Aplausos 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 Aplausos